Eu recebi agora a contagem sobre a degravação do áudio. Na contagem da gravação do áudio, os eleitos... Não estamos ouvindo, senhor presidente. Já, já. É que agora, na contagem, o Anderson ficou com 35% e o Carlos 34%. Porque na minha contagem, o Anderson tinha um voto na frente. Mas a minha não é oficial. A minha também tinha um voto na frente, mas não 35% a 34%. Era 34% a 33%. Perfeitamente. A minha era 33% a 32%, minto. Já está diferente essa conta. Mas é que, às vezes, a gente não ouve o voto direito. É correndo, né? Mas, para mim, eu não tinha dúvida sobre a colocação, mas eu não sou. Quero ouvir o deputado Carlos Macedo. O problema é que eu pedi que fosse um de cada um lá ao final para acompanhar a contagem. Presidente, eu acredito muito nessa contagem dos votos. Eu até havia falado com vossa excelência que eu não me incomodaria com a proclamação do resultado. Mas, em consideração de todos os senhores deputados e deputadas que votaram em mim, eu vou pedir para que alguém do meu gabinete acompanhe pela TV Alerja, lá na gravação, a recontagem. Mas estou muito tranquilo com qualquer resultado que possa surgir. Só peço, senhor, em consideração àqueles que votaram em mim, que me permitam isso. Claro, por isso que eu estou querendo ouvir vossa excelência. Muito obrigado. Eu até disse que ia declarar aqui, mas, em consideração a eles, eu não posso abrir mão disso. Obrigado. Ok. Luiz, com a palavra, vossa excelência. Uma dúvida.